Nesta sexta-feira, a TV União transmite ao vivo o 41º Bairro dos Coroas em Caicó, direto do Clube Corinthians, na Festa de Santana. A transmissão começa às 23h, sob o comando do comunicador Cardoso Silva. A animação ficará por conta de Renato e seus Blue Caps, Baile Banda Feras e Orquestra Superoara. Oferecimento, Caicó Aves. Caicó Shopping, o primeiro shopping do Ceridó em Caicó. Produtos Sabugi, qualidade em sua mesa, Maremança Móveis e Eletros. R. Quiroz Construtora, Restaurante Ponto Certo.